Olá, como é você? Indônio Tem uma caçinha Tem que eu fornei a bolsa, porque não tem como ficar agradecendo Porque eu tenho que agradecer, mínimo Porque eu não vou Também creio que eu tenho Gente Eu não sei se eu fornei a bolsa Mas aí entra logo o que eu falei Então eu vou afetar Todos, tudo bem? Obrigada, todos vocês Gente, eu quase entrei no meio rápido Gente, vocês fazem parte Aí eu chego aqui, vai ser ó Seis, dois Não aguento mais Wave Nós conseguimos fazer melhor Como é que? Gente, tudo Tem que fazer Não, eu sei Tchau 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 Você já percebeu como ficou fritada? Ficou fritada Isso! Ficou fritada Ficou fritada Ficou fritada Ele está forte Aria Hello Se prepara De sanguí Hello, my friend. É o jogo de Armand. Armand, Armand. Hello, Armand. Se junto, se junto. Se junto. Se junto. E aí, Lipe. Tudo bem? Seja bem-vindo. E aí, Marcas. Vai estar aqui. Luca. Armand. Armand. Estou bem em português. Estou bem. Vai estar aqui. Aspen. Ape. Armand. C. June. Thank you. Se junto, 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 se junto. Aspen. Apa. Apa. No. Eles perguntam só a mesma coisa, né? Tá bem? Mas tá. Tá bem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Everybody, in a fire. Ok? Vai. Obrigada. É uma coisa assim. Adorava fazer os reversos, fica mais sensível. Tá incidência? No! É uma coisa assim. Sushi Boy. Sushi Boy, where are you from? Miguel, tudo bem? Seja bem-vindo. Um tempo também. Boabula, Tnahme já! Custa o Gera aqui em Brasil. Custa o Gera aqui. Custa o Gera aqui? A Mancio! Rän é bem, ele. Miz e o Alcanzen. A Manciуди, é assistant. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.